Estamos aqui na rua Paraná, no setor 5 do município de Jaru, para trazer informações de um homem de 29 anos de idade que foi vítima de uma tentativa de homicídio. Segundo as informações, uma guarnição de serviços da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações do 8º Batalhão para comparecer aqui nesta rua, onde, segundo a esposa da vítima, o seu marido estava baleado no local. Quando a guarnição da Polícia Militar chegou, a vítima já havia sido socorrida por um popular até o Hospital Municipal aqui da cidade para receber atendimento médico. Conforme relatos de testemunhas, dois homens, auto-vestidos com jaquetas e em uma motocicleta preta, chegaram em frente à residência da vítima e o garupa desceu e já começou a efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima, que foi atingida com dois disparos. Um dos tiros atingiu nas costas e o outro na perna. A vítima foi socorrida por outro homem que também estava no local e que não teria sido atingido por nenhum disparo, pois o revólver teria mascado a munição. A Polícia Militar foi até à residência de um suspeito, que recentemente teria tido uma rixa com a vítima, mas o mesmo negou ter efetuado os disparos. E, em seguida, foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública de Jaru para prestar esclarecimentos. Com imagens de Alex Chax e de Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV.